Nesse final de semana aconteceu o Honda Tanks Day, uma cerimônia de comemoração da montadora japonesa feita para todos os seus atletas em várias categorias, inclusive a Fórmula 1. E os quatro pilotos Red Bull estiveram presentes e claro que Verstappen, o atual campeão, seria o mais assediado pelos japoneses. E como parte dos agradecimentos da Honda, Verstappen ganhou um presentão, um Honda NSX Tipo S, novinho, por seus dois títulos na Fórmula 1. E claro que ele já teve o prazer de acelerar um pouco o seu novo carrão. E me fala aí, gostou desse presentão de Verstappen?